Galera, como é que foi a Black Friday de vocês? Tá mais pra Black Friday ou tá mais pra Black Fraude? Vamos comentar um pouco sobre isso Já peço pra você, comenta pra mim Você conseguiu aproveitar alguma oferta? Comenta pra gente o que você comprou Pra gente saber se tá sendo mais Black Fraude ou Black Friday no caso No meu caso, eu achei que foi Black Friday Mas em alguns pontos Eu fiz dois dias de live e percebi como que os preços estavam rondando ali e tal Quero falar a minha experiência com a Black Friday desse ano E também já vou deixar aquela dica que na segunda-feira tem a Cyber Monday Que é tipo a ressaca da Black Friday Principalmente pra eletrônico Então caso você não tenha aproveitado nenhuma oferta Segunda-feira ainda pode aparecer alguma coisa legal Eu vou comentar também os menores preços que eu vi Naqueles produtos que o pessoal que me segue aqui mais procurou Que geralmente é iPhone e alguns modelos de Samsung Então vamos falar quanto que saiu Da mesma forma da Black Friday do ano passado A grande sacada pra você conseguir um desconto Era ter cupom O cupom de desconto que fez toda a diferença na Black Friday de 2020 Na madrugada de quinta pra sexta-feira rolou uma live da Americanas E lá saiu o cupom de desconto que realmente valeu a pena Tanto é que os melhores preços da Black Friday aconteceram naquela madrugada Na live que a gente fez muita gente conseguiu aproveitar Ó, dá uma olhada nos preços O iPhone 11 64GB saiu na faixa de R$3.500 E ainda tinha R$100 de cashback AMI Então saiu na faixa de R$3.400, galera O menor preço do ano até o momento Mas aquele negócio não durou muito tempo Durou mais ou menos uma hora essa promoção E era tipo uma hora da manhã já mais ou menos Quando soltaram esse cupom Então o iPhone 11 valeu muito a pena Já o iPhone 11 128GB Nessa madrugada saiu R$4.004 E tinha mais R$100 de cashback Então praticamente R$3.900 No iPhone 11 128GB Foi melhor do que aquilo que eu previa Então foi muito bom Infelizmente não foi um preço que durou muito tempo Então muita gente não conseguiu pegar Mas quem aproveitou fez o melhor negócio do ano Outro smartphone que saiu muito no jeito Foi o iPhone 12 O iPhone 12 mini, o normal O Pro, se não me engano também Porque saiu um cupom de desconto Que dava R$1.000 O iPhone 12 mini saiu na faixa de R$4.800 Se não me engano foi isso, R$4.800 O 12 normal saiu na faixa de R$5.600 Foi isso mesmo E ainda tinha cashback de R$300 No AMI Tanto no mini quanto no normal Foi um preço avassalador, galera Muito bom Duvido muito que esse preço bata nos próximos meses Vai ser muito difícil Quem aproveitou essa madrugada Mandou muito bem Já na tarde da quinta-feira No caso de Samsung S20 O melhor preço foi mesmo No Magazine Luiza De tarde Foi R$2.500 mais ou menos R$2.480 Algo do tipo Então quem comprou esse S20 Também foi o melhor preço Depois foi muito difícil de bater algo parecido Mas pra nossa tristeza O iPhone XR Não teve nenhuma promoção muito boa Ficou mais ou menos O que eu vi o pessoal na live Falando o melhor preço que conseguiram Foi R$3.050 No iPhone XR 64GB Isso também na madrugada De quinta pra sexta Quinta pra sexta é isso Então ó Não foi aquela coisa toda Como o 11 Quem pegou o 1164 Por R$3.500 Fez um negócio Muito melhor Do que quem pegou O XR por R$3.050 E olha que R$3.050 Já tava bom Ó e lembrando Lembrando Todos esses preços Que eu tô falando Foram à vista Então Tem essa questão também Que nem Eu tô falando muito Do 1164 Que tava barato Só que a prazo Ele tava R$3.800 Dava diferencinha ali Mas mesmo assim Ainda tava valendo Tava valendo sim Então não esquece Que já comenta pra mim Caso você tenha pegado Algum desses A gente vai comentando Ah o que que aconteceu Na sexta-feira Durante o dia Não teve grandes promoções A gente encontrava Muito iPhone 11 por R$3.800 Aquele preço da madrugada Não bateu Até então Estamos agora Sábado Quase de noite Não bateu Foi um preço Que só aconteceu Lá mesmo Agora na hora Que eu tô fazendo esse vídeo O que eu vi de interessante Foi o iPhone 11 128GB No submarino R$4.500 E ganhava de cashback R$480 Então tava interessante Só que o cashback É na AMI E na AMI Você só consegue Usar esse cashback Pra comprar novamente No submarino Na Americanas E na Shoptime Ou em algum local Que aceite AMI Por exemplo A loja Americanas Física Também aceita AMI E etc Então agora Eu vou responder também Algumas perguntas Muita gente Que fez compra Na Black Friday Me mandou muita pergunta E eu vou responder também Nesse vídeo A primeira delas É a seguinte A pessoa fez a compra No cartão de crédito E ficou Pra ser aprovada O que que acontece Muitas vezes A gente não tem o costume De comprar alguma coisa Mais cara no cartão Aí eles demoram Um pouco mais Pra aprovar Pra ter a certeza Que ninguém roubou O seu cartão E tá fazendo aquela compra Por exemplo Então fica sempre Com o seu celular Aí ligado Que pode acontecer De alguém ligar Perguntando Se você realmente Fez essa compra Ou alguma mensagem Pra você confirmar A compra Então geralmente Dura ali 48 horas Ainda mais que agora É feriado Certamente vai ter gente Que vai ter a compra Aprovada só na segunda-feira Então não se preocupe Fica de olho E caso a sua compra For cancelada Sem nenhum motivo Se você não fez nada errado E ela foi cancelada Eu recomendo Que você entre Com uma reclamação No reclame aqui Tira os prints Mostra que você Fez tudo certinho Mas foi cancelado Aí você vai tentar Entrar em contato Com a empresa Pra saber O que que aconteceu Outra dúvida Que rolou muito Teve gente Que utilizou O cashback Do banco Inter Só que nas regras Do banco Inter Tava falando o seguinte A gente só viu Isso depois Se você utilizar Um cupom de desconto Você não vai ter acesso Ao cashback Fica a critério Do banco Inter Passar esse cashback Ou não Então a gente Vai ter que aguardar Não é certeza Que não vai receber Esse cashback E também não é certeza Que vai receber Esse cashback Então a gente Tá torcendo Pra que sim Que aconteça Esse cashback Porque tava com 9% na Americanas Quando a gente Fez as compras Na live Um outro cupom Interessante Que aconteceu Foi na live Da madrugada Da sexta-feira Pra sábado No caso Ontem Teve um cupom De 15% De desconto No Shoptime Só que esse cupom Só funcionava Pra lojas parceiras Vou falar mais um pouco Desse negócio De lojas parceiras Também Que foi uma sacanagem Mas esse cupom De 15% Teve gente Que conseguiu Comprar o M31 Por menos De 1500 Foi tipo 1380 Eu acho 1400 Foi um bom preço Pro M31 Teve gente Que também pegou O A71 Por um bom preço Então esse cupom Então esse cupom Durou muito pouco Galera Esse cupom Durou 10 minutos Foi muita sacanagem Teve cupons Também De algumas ofertas Específicas Eu consegui Comprar uma Mi Band Por 130 reais O preço médio Ali é 170 180 Então foi uma diferencinha Então Agora vamos falar Desse negócio De loja parceira Foi uma grande Sacanagem Desse ano Porque Assim como Ano passado Também teve Essa sacanagem As grandes lojas Estavam colocando Lá cupom De 10% De desconto Só que Só para lojas Parceiras Só para Marketplace Por exemplo Na loja Americanas Você só conseguia Colocar esse cupom De desconto Para produtos Vendidos Por terceiros Por exemplo A Fast Shop Muita gente Comprou da Fast Shop Então esses cupons Só funcionavam lá E isso foi Uma sacanagem Muito grande Porque se fosse Para o site todo Com certeza Teriam coisas Mais interessantes Para comprar Porque Os preços Praticados Pela Americanas Estavam melhores Do que O dos parceiros Então É um ponto Que a gente Deixa crítico Nessa Black Friday Uma outra dúvida Que me perguntaram Muito Muito mesmo É a questão De estoque Foi outro grande Esse foi outro Grande Mas outro Grande Problema Dessa Black Friday Estoque Acabando Muito rápido No caso Desse canal Aqui o pessoal Procurou muito O iPhone Então acabou Muito rápido Mas o que a gente Percebe É que as grandes Lojas Estão soltando O estoque Aos poucos Para não esgotar Tudo de uma vez E isso é complicado Porque na hora Que está rolando A melhor promoção Acaba o estoque Foi isso que aconteceu Na madrugada De quinta Para sexta Acabou O estoque Dos iPhones Então quem Não conseguiu Comprar Acabou perdendo Infelizmente Mas a última Esperança Nossa agora É esperar A segunda Feira Claro Ficar de olho Também Agora no decorrer Do sábado Do domingo Também Pode ser Que apareça Alguma oferta Porque o mês De novembro Em si Tem ofertas Mas agora Nessa segunda Feira Na Cyber Monday É muito bom Para comprar Eletrônico Televisão Celular Eletrodoméstico Também é bom De comprar E etc Então já faz o seguinte A partir das oito Da manhã Já fica muito De olho Nas ofertas Porque geralmente Na segunda Às oito É a hora Que o pessoal Volta para o trabalho Então o pessoal Vai acabar Postando muita oferta A partir das oito Pelo menos Nos últimos anos Foi assim Depois das oito Da manhã Começaram a postar Algumas coisas boas Então pode ser Que aconteça novamente Algum cupom de desconto Mas também Pode ser a mesma História de cupom Para a loja parceira Então fica de olho E a última dica Então se é loja parceira Você faz o seguinte Para você achar Só os produtos De loja parceira Você vai no Google E escreve Por exemplo assim Loja Samsung Loja Americanas Aí você vai achar lá Loja Samsung Oficial No Marketplace Da Americanas Aí você consegue ver Todos os produtos Da Samsung Aí todos esses produtos Vai dar certo O cupom de 10% Que está disponível Até agora No momento Galera Então é basicamente isso Algumas dicas Falando alguns preços Que rolaram XR Não teve muita promoção iPhone SE Também não teve muita promoção Só quem aproveitou Com aquele cupom De todo o site iPhone 12 iPhone 11 Foi sensacional Muito bom S20 também foi bom A 71 Eu vi gente comprando Por 1400 S10 Lite O máximo que eu vi Foi 1800 Então deixa aquela curtida Aí no canal E comenta pra mim Como foi a sua Black Friday Você conseguiu aproveitar Alguma coisa E se você conseguiu Aproveitar uma coisa Muito diferente Que eu não falei Nesse vídeo É mais importante Ainda que você comente Vamos fazer então Dos comentários Uma forma do pessoal Tá conversando Sabendo se pagou Um bom preço ou não E também uma forma Da gente conseguir Novas promoções Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido Tchau Tchau Tchau